Agora eu era o herói, e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy, era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Cortava o meu botão e ensaiava o rock para as matineiras Agora eu era o rei, era o rebelde, era também juiz E pela minha lei, a gente é obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar E andava boa pro meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Bem, irmão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade, acho que a gente nem era nascido Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim?